Segue o baile calmamente Com muita gente dando voltas no salão Tudo vai bem, mas é porém que de repente O pé sumiu e alguém de cara foi ao chão Não é que o Joga um crio no comportado Ficou carado quando viu a lá do mar Toda a sondia dentro de um vestido sábio Dei a alma do cara pra que foi tirar pra dançar O moço era a faixa preta simplesmente E fez o Joga rebolar sem namorrer A porta fecha e quando liga o vai não vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sabe Mas a orquestra sempre toma polimência Tocando alto pra polícia não voltar E a reação dura como parte da rotina Um pistão tira sutil, põe as coisas no lugar E a reação dura como parte da rotina Um pistão tira sutil, põe as coisas no lugar Um pistão tira sutil, põe as coisas no lugar Um pistão tira sutil, põe as coisas no lugar Um pistão tira sutil, põe as coisas no lugar Um pistão tira sutil, põe as coisas no lugar Um pistão tira sutil, põe as coisas no lugar Eu sou a mavera, e samba de volta, já dei muito bom E volta de samba, só considerado, de chinelo, no clube, que carnaval Eu sou a mavera, e samba do povo, e samba da gente Já teve um recado de bora, sou o que eu peguei Eu sou a mavera, trabalhei de chão, eu sou a gente Eu sou o rapCIou, eu sou a mavera, estou a mavera Venha na pomerá, que já vai tentar, se eu for o que villia Nem mais a baga, a baita da baga, que eu vou te rolar Ponte a mavera 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 Afeira, afeira, afeira Eu sou levante, e sou futebol E com tradição